O Corinthians tem um acordo com o Balotelli. Eu sou o Brownie e você me segue que tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. Será que veremos um italiano polêmico chegando para jogar no futebol brasileiro? De acordo com a Bianca Molina, trabalhei com ela na Fox, inclusive, e o Ricardinho, simplesmente o Balotelli está apalavrado. Staff do jogador e o Corinthians chegaram a denominadores comuns. E aí, meu parceiro, chegaria a minuta de contrato para o cara assinar. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, tratou direto com o atacante e acertou dois anos de contrato com o italiano. Essa do é só assinar é uma linha muito tênue, porque assinar é tudo no futebol. Só que se já há um acordo, meu camarada, isso realmente pode estar acontecendo. Uma cartada importante, uma tentativa de injeção de ânimo, né, com um jogador com histórico muito bom em termos de carreira, mas que nos últimos anos, né, decaiu, para tentar salvar o Corinthians do rebaixamento. Uma notícia que surgiu, inclusive, no meio desse jogo entre Vasco e Corinthians, que está rolando em São Januário. E aí eu te pergunto, rapaziada, Balotelli resolveria os problemas do ataque do Corinthians? Melhor que isso, manteria o timão com seus gols na primeira divisão?